Por favor, escolha um herói Bem-vindos ao Mobile Legends Brisadinha, tamo aqui com um novo Raya, cara, e, mano, né Eu basicamente nem sei Realmente o que mudou nele Ah, isso tem um franco, esqueci, velho Ai, que vacilo, mano Deve ter ficado na frente Enfim, mano, é... Eu já não sabia jogar com ele antes, né, quem dirá agora Se eu não me engano, agora dá pra cancelar Out dele com dashzinho e tudo mais Então tá bem tranquilo Ok, ok, né, ok É, eu nem vou brigar com outro, né, que eu já perdi Só não roube isso aqui, por favor Quase o cachorro roubou, velho Mas ok, né E, mano, ele tá... Olha o sobrinho dele, cara Ó, tá da hora, tá da hora, mano Tô com a skin star dele aqui, mano Que também foi meio que renovada, né Deu uma melhorada na aparência dela e tudo mais Então, meio que ele tá um pouquinho mais... Mais estiloso, né, velho Eu achei bem da hora, tipo, ter tirado o capuz dele Até porque ele parecia mais... É, era ninja, mas sei lá, né, mano Hoje em dia o ninja tá tão moderno, né, cara Com esses animes aí que... Né, agora eu fico mais... Mais estilo anime mesmo Mais estiloso E eu tô quase level 4 aqui, mano Só preciso de... Uma baratita, será? Será ser uma baratita? Não sei, velho Tentar pegar level 4 aqui O Gwen já tá level 4 já, velho Holy shitos, velho Holy shitos, cara Peguei level 4, hein Oh, 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 oh Eita, ai, cara, eu vou precisar daqui Oh, man, dale Pegou ela ainda, hein Acho que eu pego os dois aí pra falar true Tá bom, cara, tá bom Joguei bem, joguei bem, mano É pra quem... Oh, relaxa aí, cara Tô tentando recuar, pô Tudo nosso, mano Tudo nosso Ó a cara que atravessou o maluco, velho Caraca, ele ia entrar lá putaça assim mesmo? Oh, man Ela vai pegar... Oh, oh, acho que eu matei, hein Matei ela, cara Pelo amor de Deus, velho Me... Dale Boa, boa Os novos itens também tá com uma nova aparência, né, cara Ô, dá pra fazer... Tô sem mana, gurizada Tô sem mana, velho É sinergia, na real Vou fazer essa third aqui Já que o cara tá fazendo Boa, 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 boa smile Meu Deus Meu Deus, amigão Nossa, ele pegou Meu Deus Ok, ok, ok Deu um lag mental aqui Acontece, né, velho Acontece, acontece Cara, entre, né Os que o... O lance, né Kagura e o Dash Eu acho que esse foi o que ficou mais daorinha, assim A renovação de aparência, né O lance, sei lá Ele ficou mais cartunizado Não sei É... Mano, que merda é essa, moleque? Tá maluco? Caraca, velho Vou dar um real pick, mano Ó, 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 ó Dá-lê Vem roubar meu Red não, menor Meu Blue, na real Vou começar fazendo machadinho de guerra Por que machadinho de guerra? Cara, eu não sei, velho Eu não sei Né, eu faço isso em tudo que dá Tá ligado? Tá tendo um Tigreal na site Então, tudo que eu puder fazer Eu faço, sabe Tipo, machadinho de guerra é... É meta, né, velho É o meta atual, velho Onde você puder fazer, você faz Caraca, menor Ah, mano Aí, ó Holy man Sei lá, mano A aparência da Odete do lance Ficou, eu acho, assim Minha opinião, né Minha sincera opinião Eu acho que ficou meio Fora do padrão do ML, assim Não ficou num padrãozinho legal Ficou mais... Diferenciado Ó Ó Ó GG, amigão GG Ai, cara Ai, mano Como assim, velho Como que ele é uma surata aqui básica, cara Meu Deus, é Caralho, cozão Mano, esse cara tá fazendo aterto, velho Esse cara não tem... É... Caraca, como que ele é o Twin Min, velho Como que esse cara é o Twin Min, mano Amiguinho, amiguinho Eu dou imune, velho Eu dou imune, velho Ah, não Ó, velou que o pai vai atrás do cara, ó Tu, 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 tu Ó Ó Ó Ó Hehehe Dale Mano, pai, ó O pai tá jogando muito, hein, velho Tá maluco, velho Tá maluco O uso das sombras aqui é essencial pro pai, mano Tá doido Mano, eu vou começar a fazer agora sete mares, velho Por que você tem mares, chato Cara Nem eu sei, chutinho Dessa vez você me pegou, cara Nem eu sei o porquê desse item Só tô fazendo e, né É isso Segue a build, segue a build Segue o roteiro, né, velho Segue o roteirozinho, mano Caraca, esse Gwenger não cansa de morrer, né, velho Eu não suporto mais Ó Voltar nos mini, eu acho Ai, caraca, foi nos mini Caraca Ok 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 Ok, não Não Hoje Não Ai, me pegou Holy man Nossa Graças a Deus A Larita veio me salvar, velho Porque se a Cagorazinha ficasse viva ali Eu ia de vala pela fomezinha, mano Mas tá bom O Frank protegiu o God e ela Lá em sete mares na mão Bora fazer agora confronto E confronto eu sei pra quê, né Porque é uma sopa, né E é onde Que lugar dá bom confronto, assim, né Mano, tem um cara fazendo meu head ali, mano Que isso, culpa Que isso, velho Se revelou Mano, as sombrinhas Ele tá muito bonito, velho Que bonito Que emoção Que viadão bonito, hein Caraca, com as corajinhas de mano Como ficou da horinha Ó Acho da hora essas atualizações, mano Pena que vem uma a cada ano, tá ligado Mas essas atualizações que mexem bastante no jogo É da hora, é da hora, tá ligado Opa Ah, ele me puxou Ok Vou soltar, mano Vou soltar porque o bagulho tá Tá diferenciado aqui, mano Ó, 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 ó Nossa 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 Isso é louco É a play do século aqui, velho Mé Vai tá muito bom isso aqui, velho Vou fazer tanto, velho Cara, sei lá, eu acho que eu falei, né Da aparência da Odete do lance Sei lá, né Minha opinião Eu achei meio Meio Fora do padrão Muntum, assim, né Tipo Dos personagens Tem personagens e muito Muito, né Tá muito pra trás, eu acho Acho que tinha que fazer um Um revamp em geral, mano Tinha que pegar assim Uma atualização Frau Todo mundo mudar a aparência, tá ligado Pra um bagulho mais da hora Fala aqui, ó Ó, mano É bonitinha, é bonitinha, é bonitinha Ela donou Ela donou o dashzinho, cara Dale Acho da hora Ela, tipo, ela vem tão confiante, né Ela dá o dashzinho pra frente E tudo mais Mas tá bom, mano Será que dá pra Dá pra virar mains aqui, mano? Não sei Falaram que dava pra cancelar o ult Não tenho certeza, gurizada Eu queria muito passar essa informação pra vocês Se você sabe Comenta aí embaixo Já deixa aquele like Se inscreve, cara, ó Novidadezinha aí sempre, cara Vídeos vão sempre Sempre trazer alguma coisa nova Vou dar de tanto Vou tentar Tentando Tentando trazer pra você, velho Caraca, eu entrei na frente do cancho Só meio cara, velho Ó a Angela pegando enfurecido Tá certo Tá certo, manitos Vou nela aqui, mano Ó, olha o Angela aqui Safadinho Safa Uh, dale Acho que ele é mi solar, velho Que susto Ó a menina dando flecha Caraca, é muito bonita, né, mano É muito bonito, cara Cadê, cadê você, cagorazita Manito Estou até vendo, manito Não adiantas correr, manito Não adiantas Ó, matou ainda Matou a Angela Foi mal, chuta Fica pra próxima Mano, vou fazer desespero agora Por que chuta? Porque estou desesperado Mentira, eu não estou desesperado Isso aqui eu tô bem Tô bem safe, mano Faz desespero pra dar mais dano mesmo Pra deixar eles desesperados, cara É, pra mudar o padrão Aqui, velho Pra deixar os caras com Com uma sensação de desespero, né, velho Lembrando que eu vou trazer o vídeo do Lancelot Já já também Então, mano Se inscreve aí, né Ativa as notificações Porque já já tem vídeo do Lancelot Também Jogando com ele Quero muito ver como ele ficou Acho que ele ficou bem mais mechicinho, tá ligado Não, não faz Lorde não, mano Faz Lorde não, velho Deixa, deixa Vamos aproveitar assim Lorde, cara A partida tá tão gostosinha Deixa eu ver quanto tá meu frag Fih, tu com 7k de farm, mano Até que não tá tão diferente assim Do farm deles Mas Opa, ok Vou farmar uns minhãozinhos aqui Né Não, farmzinho Tipo, agora Ele meio que joga Antigamente era shurikin, né Agora parece que é meio que masculino Ai Sei lá Eu acho que é Sei lá Era uma shurikinzinha antes Agora uma masculinzinha Tá daorinha, tá daorinha, tá daorinha Eu acho esse shurikin mesmo da hora, né Mas não ficou ruim não isso aqui Caraca, mano Por que eu não tenho nele, né, velho Por que eu não tenho nele Ih Tá maluco? Tá maluco? Eita Eita Corre não, menor Corre não Papai te pega Ó Ó Tá que básico, ó Hehehe Dá-lê Tripobuzão na mão Mano, eu vou atrás do meu manique, mano Será que dá tempo? Não, se eles pegarem todas as coisas Não vai dar tempo Recua Sai da minha kill Não, velho Ok Ok A gente vai fazer Lorde, mano Ah, não tô afim de fazer Lorde, cara Tá tão gostoso A gente sabe como você tá gostando de jogar É isso aqui, mano Raio é gostoso de jogar, velho Ainda mais quando você tá forte Sei lá, dá uma sensação que você é poderoso Olha essa Angela roubando a skill, mano Deus meu Deus meu Deus meu Ó lá, ela tá com 10 skills também, mano Caraca, ela fez um triplezão lá, mano Que isso? Dá GG não, velho Dá GG não Dá GG não, velho Dá GG não, velho Eles vão dar GG, cara Sai daí, mano Dá GG não Não Sai daí, mano Deixa eu falar aqui Deixa eu falar aqui Dá GG não Deixa eu criar mais conteúdo com esse cara aqui, velho Humildade Humildade Você pode ter mais vídeo? O cara sabe O cara sabe O cara tá sabendo, mano O cara tá sabendo Isso aí, mano Isso aí, velho Tem que ir Tem que dar time Vou ficar aqui, ó Nem voltar nela aqui Mano Mas deu um daninho, hein Eu volto lá Ó Ó, ó, ó Ai, velho Que dano foi isso, menor Olha essa Angela no meu blue, velho Tem que reportar essa chuta, mano Tá maluco Chutinha Ó o cara comendo o nosso Lorde lá Ah, vou falar que o Lorde encostar na torre é GG, né, velho Vou farmar aqui Vou lá tentar pegar mais umas figurizadas Né Bom, aparentemente O raio tá forte ainda, né Não, não tá fraco Se tá cancelando com o dashzinho O alt dele Eu não tenho certeza Mas se tá Ele foi nerfado, né Porque alt dele não devia ser cancelada Né Já que ele é um herói Caraca, mano Ai, caramba Ai, caramba Toma 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 Hehehe, manito Ó Super saíradinho aqui Ó, vou pegar esse Passe francolino, velho Ó, 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 ó Nossa Ah, vou dar GG, gurizada Vai, bora, mano Deixa eu tentar matar essa carga Agora aqui ainda Dá pra mim nela Vou dar GG, vai Bora, vai GG, gurizada Mas bom, o vídeo foi esse Espero não ter gostado Já já Vídeo do lanço também É isso Fézinha, mano E Falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri